E aí, fai galera, e hoje é um tamanho vídeo, vídeo eu tô jogando mais uma vez o jogo dos heróis Que a gente já jogou esse jogo, mas só que a gente já testou os super heróis E hoje a gente vai testar os robôs Então ó, tem o primeiro robô que é esse e essa carreta E galera, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo E a gente já fez um vídeo testando esse robô aqui Mas só que era outro jogo, um jogo mesmo de robô Esse caça aqui eu nunca testei, eu nunca testei em nenhum jogo Essa bola, essa espera, eu já testei em algum jogo Sim, essa moto também é E esse tanque Mas hoje a gente vai testar aqui nesse jogo aqui galera Então ó, bora começar primeiro com esse caça Deixa equipar e bora lá Galera, a gente já tá aqui Meu Deus do céu Olha o tamanho disso E eu vou deixar o nome do jogo no ti do vídeo na descrição Olha isso aqui galera Olha o tamanho disso Esse robô é da hora Agora vamos transformar Deixa aqui ó Deixa transformar Deixa me lembrar né Porque eu não jogo esse jogo faz tempo Eita Eita Já tem coisa boa Olha esse caça galera Olha esse caça Vamos fugir da polícia agora Como que eles vão atirar? Agora Acelera Foi Tchau Eita E o caça é rápido né Que a gente tá com a velocidade máxima né Como que não vai ser rápido? Então ó Ó tem como lançar esses tiros normais Porque não são mísseis galera Então ó Galera é um pouco difícil de controlar Já que eu estou em computador Não Opa Quase Quase A polícia já Já foi né galera Tem um cara ali falando no iPhone E nem tá vendo eu Meu Deus Tchau Não acredito Que eu não consigo chutar nenhuma pessoa O bicho é tão gigante E ele tá aqui ó Aquele cara Tá nos acompanhando Galera Olha esse turbão galera Olha essa turbinona Se alguém tivesse aqui ia por cá É normal Pulo gigante Ó Destrua o post Galera Vamos procurar um lugar Para a gente decolar direito Olha aquela rampa Mas galera Vamos procurar tipo um aeroporto Para nós decolar assim Oxi Ah Ele é um Ele roubou Então ó A gente tem que destruir ele Só ele que a gente tem que destruir Porque os que não roubaram Não destruam Então ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá E já dê seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Novo Eita A nave Se a gente bater mais uma vez Ela vai perder O controle É vida Peguei Agora sim galera Ó Ó É fácil Mas não devia fechar os pneus Porque a gente tá indo Voando Não tem Mísseo não galera Mas toda Mas toda caça tem Mísseo Só metralhadora Mas galera Tem outra cidade ali Então vamos lá depois Olha Velocidade Total Vamos para Para a segunda É um farol E é só uma segunda cidade Não É só a outra parte da cidade Então ó Deveria recolher os pneus Né galera Enquanto tava voando Ó Ali ó Deixa eu Até agora Agora que a gente pegou a manha de controlar Porque antes a gente nem sabia controlar Mas vamos procurar um aeroporto Vamos ver o tamanho do mapa galera Ó Ó Aqui esse lugar Deve ser um hotel Aqui É um É o Aonde os aviões O exército Onde os aviões pousam Só do exército A gente é do exército Ó Mas quando a gente vai descendo Vocês estão percebendo Que muda os detalhes Vai renderizando galera Mas quando a gente tá em cima Aí os detalhes É Não vai Não renderizando Eita Eita Batemos Opa Deve se transformar no ar Aê Tamo caindo Não 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 Água não Não Olha Isso galera Eu poderia cair em outro lugar Tô andando na água Como que eu consigo Aê Aê Essa aí Galera Mas eu tô com muita pouca vida Então ó Deixa eu aumentar aqui Não 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 Vamos aumentar depois Tá Aumenta logo Porque eu não quero ficar com pouca vida Olha o tamanho desse Humano E olha o tamanho De nós Um chute Um chute nem adianta Porque o bichinho é tão pequeno Parece uma tartaruga Não tem como chutar Não tem Ó Não tem Ó Ganhou uma estrela Meu Deus Galera Eu chutei um policial Eu não acho que eu fiz Estamos brigando Não acredito Que você Vai brigar Com um robô O bicho é tão grande Galera Que nem cabe na tela Então ó Vamos ver aqui A polícia Já tá me procurando Galera Então ó Vamos lá Galera Vamos tentar chamar A polícia E os outros robôs Nas cinco estrelas Aí que vai Então ó Polícia Toma Tiro Explodiu Morreu todo mundo Tchau Olha aí ó Galera Agora é o exército Eu vou destruir todo mundo Eu tô falando Todo mundo Eita Atirou em mim Não deixo isso Vamos destruir o tanque também Para ele nos Não pegar os tanques Aê Você tá me batendo Como você Como é que vocês Querem enfrentar Um transformer De outro mundo Ainda Porque a gente Nem é um robô Normal A gente é um robô De outro mundo Eita É o exército E galera Não se esquece Galera Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo E agora já tem Um helicóptero Vamos destruir Destrói Aê Mas a nossa vida Tá pouca demais Vamos embora Vamos embora Ó Então ó Vamos embora Vai 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 Caminhão do burgão Ah Deve ser que ele Tá vindo aqui Para estacionar Então ó Toma Toma Eu odeio hambúrguer Mas o exército Continua atrás Da gente Ó Então ó Vamos fugir Dele Até os robôs Não chegarem Enquanto isso A gente tem Que fugir Foge Vai Ai Ai Ah não Galera Não sei E agora E agora E agora Os policiais Atrapalharam Não dá Atrapalharam Nossa decolação Ó Então ó Oxi Por que a gente Não tava conseguindo Transformar Ah Não acredito Que esse cara Tava tentando Socar galera Ah Agora chegaram Só nas horas Quando não tem Não tá mais acontecendo Você chega né Jesus hein Esse robô É Não dá Não Tira Opa Galera E já Dê seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Então Agora Vamos decolar Se vocês Deixam muito like Que a gente vai testar Os outros robôs Então ó Bora primeiro ó Agora embora Ah não 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 Ah Ô polícia chata Vamos transformar Vai Aê Foi Graças a Deus Finalmente foi Vamos tirar Nossas estrelas E vamos Eita Tá pegando fogo Galera E ó Já usamos aqui As vidas Ó Tamo usando E tamo indo Vamos um pouco mais rápido Isso Mais rápido Eita galera Cadê eles Até Ah galera Até que agora Esse caça Tá bom É um pouco ruim Mas tá bom É melhor que nada Né Então ó Vamos continuar Eita Vamos voar Aê Então ó Deixa eu ir Aqui ó O campo de futebol É simples Tem uma bola Aqui Deixa eu ver Onde tá a bola Deixa eu ver Galera Pra ver Onde está a bola Ué Cadê a bola É Eu acho que eu chutei Forte demais Né Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Se vocês quiserem Mais vídeos A gente testa Nos outros robôs Deixa muito like Falou Fui Tchau Tchau